Idosos deficientes físicos que recebem aposentadoria pelo benefício da prestação continuada devem fazer a atualização do cadastro único até o dia 31 de dezembro agora. Quem não atualizar os dados, corre o risco de perder o benefício. Stephanie Romero traz os detalhes. Saturnino da Silva, de 65 anos, está atualizando o cadastro na Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande. Com o RGCPF comprovante de residência em mãos, ele garante o recebimento do benefício de prestação continuada por mais um ano. Eu tive um monte de trabalho, minha renda, né? Tinha feito um monte de ajutório pra mim. Não foi difícil, não foi fácil de fazer. Em Mato Grosso, 86 mil pessoas recebem o BPC, mas até outubro deste ano, 20 mil ainda não tinham feito a atualização do cadastro. Em Várzea Grande, 16 mil pessoas também recebem o benefício, mas 4 mil ainda não vieram à Secretaria de Assistência Social para fazer o recadastramento e correm o risco de perderem o benefício. O MDS deu o prazo, né? Agora para o deficiente até 2018, até o dia 31 de dezembro, né? Então eles estarem vindo, né? A gente já fez várias chamadas, né? Na mídia para eles estarem vindo atualizando. E nós também estamos fazendo mutirões, né? Fazendo a busca ativa em escolas, né? Nos locais onde tem esses bairros mais distantes para fazer essa busca. Além da Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, a prova de vida pode ser feita também nos centros de referências dos bairros Jardim Glória, Cristo Rei, São Mateus e Santa Maria. Segundo a coordenadora do cadastro, idosos acima de 65 anos e deficientes de qualquer idade que nunca contribuíram com o INSS e que tenham renda inferior a R$ 300,00 por mês possuem o direito a receber o benefício no valor de um salário mínimo. Eles podem estar vindo aqui, né? Com documentos em mão, documentos pessoais, RG, CPF, né? E comprovante de residência. E a pessoa que ela não tiver condições de vir, né? Pode estar requisitando uma visita aqui com a gente, né? Ou então pode estar vindo um filho, um neto da pessoa idosa para estar fazendo esse cadastro. Música 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 Música